Tela se considera o Ministério da Educação durante a falha e a revisão do currículo que implementa e a escola Cira. Diretor Timor-Leste College of Education, Zé Montero Ateten, implementação do currículo e o Timor-Leste foi de avocinação Cira Céu Lugnian, mas o Ministério da Educação implementa. O neto diretor precisa de uma revisão de implementação de acordo com a escola Cira Céu Lugnian, mas o Beto agora se dá que a governação de Roma não manda ato de uma revisão no ato de uma reforma do currículo, onde não considera o Ministério da Educação falha e a revisão do currículo. Mentira currículo não é, comprovar a impressão do currículo não é, não é, mas os currículo não devem ter então. É, mas o currículo não devem ter? Currículo não são muito básico. Primeiro, segundo ciclo, é a testão do currículo, é a testão do cava estamos fazendo apoio, com a reforma do nosso curso e a reforma, nos shouldar simples sem realizar a schizophrenização. Depois, a teoriza não faltava. Edina nordem começa a gravar a Göring Alegria de Luísa, é o Curícule não é a palavra Lenuc. Agora, o terceiro ciclo, ensino secundário, Satan tem que ver o vocacional. O professor Carlos já compreende, e o professor Carlos já compreende, Satan alunos já compreende. Satan alunos, Satan professor, a torrenta alunos já atuindo. O professor Carlos já compreende. O professor Carlos já compreende, e o professor Carlos já compreende. Antes, o ministro da Educação, Dulce de Jesus, tomou posse em parte e declarou na atual reforma que a revisão do currículo escolar NIN evitou agora a cidade que implementa. Lamberto da Silva, GMN.